oi pessoal agora vou ensinar para vocês meu nome é Thiago Leonardo como vocês podem ativar o metrônomo através do Adobe Audition 1.5 é muito fácil então vamos lá você primeiramente com programa aberto vai até a aba options então você vai escolher a opção metrônomo metrônomo sei lá eu não sei como falar metrônomo metrônomo ai que difícil não consigo falar não sei falar na verdade né então mas você vai escolher essa opção aqui para nós metrônomo ok então você vai clicar nessa opção enable metrônomo e depois você vai clicar em ok quando você fizer isso a gravação que você tiver fazendo né ela vai ter um metrônomo para você seguir bom vou clicar no espaço aqui no teclado então vocês vão ouvir o metrônomo e assim vocês ativam o metrônomo para fazer uma gravação mais precisa que vocês precisem né essa esses são os passos tá desculpa não conseguir falar metrônomo em inglês eu vou aprender e depois eu venho faço outro vídeo vídeo chique para vocês falando metrônomo em inglês ok então tá tchau gente beijo se inscrevam E aí E aí